Eu me rasgo, o olho inteiro, faço tudo, mas bem novamente, eu mergulho na pina ardente, mas peço que tua presença aumente, e seu passado eu no corpo, não temerei, na tua fumaça de glória, eu entrarei longe dos santos, dos santos, venha se ver, e seu passado eu no corpo, não temerei, na tua fumaça de glória, eu entrarei longe dos santos, dos santos, não tem mais viver, Seja Cristo, o centro dos santos, em outro lugar, não sabe se ver, e onde estiver, Tomar pela glória, a glória de Deus, Seja Cristo, o centro dos santos, em outro lugar, não sabe se ver, e onde estiver, Tomar pela glória, a glória de Deus, E onde estiver, Samuel, Aleluia! Boa noite! Boa noite!